Vem com a gente, boa gente e amantes dos animais. Essas pequenas criaturas, moscas das frutas do Mediterrâneo, possuem uma história complexa e uma série de adaptações surpreendentes que as tornam verdadeiras mestras da sobrevivência. 1. Mimetismo e sobrevivência A mosca das frutas do Mediterrâneo é mestra na arte do mimetismo. Ela se camufla com as cores e padrões das frutas onde põe seus ovos, tornando-se praticamente indistinguível a olho nu. Esse disfarce enganador aumenta suas chances de sucesso na reprodução e sobrevivência. 2. Poder de oviposição Uma fêmea de mosca das frutas pode depositar até 400 ovos de uma só vez. Esse incrível poder reprodutivo permite que essas moscas infestem rapidamente plantações, causando danos significativos às colheitas. 3. Hospedeiros e danos As moscas das frutas são perigos agrícolas, afetando uma ampla variedade de frutas, como manga, goiaba, carambola, entre outras. Elas depositam seus ovos dentro das frutas, causando danos significativos e prejuízos econômicos aos agricultores. 4. Métodos de controle No Brasil, os métodos de controle da mosca das frutas incluem o uso de iscas tóxicas, armadilhas e controle biológico com parasitoides naturais, como a vespa de achasmimorfa longicaldata. 5. Preocupações com a exportação A presença da mosca das frutas no Brasil é uma preocupação para o comércio internacional de frutas, pois muitos países têm regulamentações rígidas de quarentena que proíbem a importação de frutas de regiões infestadas. Aqui estão 5 fatos fascinantes sobre as moscas das frutas do Mediterrâneo. Obrigado e até o próximo vídeo.